Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito Parecido com borboletas de um jardim E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, não sei o que estou amando Mas ainda não sei quem, não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo e nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Mas ainda não sei quem, não sei o que mudou